Frente parlamentar da Rádio Difusão é reinstalada com o objetivo de fiscalizar e aprimorar o setor. Governo Federal abre na Bahia plenárias do plano plurianual participativo. Polícia Federal deflagra a operação para identificação de financiadores dos atos golpistas de janeiro. Organização Mundial da Saúde declara fim da emergência global da M-POX, a antiga varíola dos macacos. O RB Notícias está começando. Foi reinstalada na última quarta no Congresso Nacional a Frente Parlamentar da Rádio Difusão. Na ocasião também foi assinada a portaria que altera as regras de fiscalização do setor de rádio difusão. Entre os principais objetivos da Frente Parlamentar estão discutir o presente e o futuro da rádio difusão e propostas para aprimorar a legislação a fim de dar mais celeridade e desburocratizar os processos que tramitam na Anatel, no Ministério das Comunicações, na Agência Nacional do Cinema, Ancine, e nos outros órgãos e poderes relacionados ao setor. A Frente vai atuar em especial no momento que é o momento hoje chamado fake news. A rádio e a televisão, com o aumento da internet, ficou para trás. Inclusive, é uma lei que é de 1962, mudada por um decreto-lei de 67. E nós temos vários avanços já acontecendo nesses 100 dias de governo. E agora nós vamos trabalhar para tentar integrar um pouco mais o rádio à internet, à televisão à internet, e trazer uma discussão para que as big techs também possam participar deste setor na igualdade. Da mesma forma que o rádio à TV paga caro pelos seus impostos, para os seus funcionários e assim sucessivamente, a internet também tem que ter essa posição e essa responsabilidade. E é de nossa responsabilidade no Congresso Nacional discutir e atualizar essas leis. Essa comissão vai fazer um trabalho como nunca houve. Nós a instalamos aqui com mais ou menos quase 300 deputados e senadores que estão interessados no tema. É uma das maiores frentes hoje do Congresso Nacional, uma frente mista. Nós temos aqui, inclusive, chegando já alguns senadores para participar. Por quê? É um tema muito importante. Ao longo dos últimos anos, você tem visto aí, nós temos visto que é muitos jornalistas sendo hostilizado, muitos rádios difusores falindo e o setor estava precisando de um balanço e nós vamos fazer isso. Nós queremos ajudar a mudar a legislação para trazer uma calma para o setor, para regulamentar aquele que está lá na ponta sem acesso aqui ao Congresso, ao Ministério, e que possa ter igualdade, como tem igualdade social, igualdade no setor para todos. Começou alguns anos atrás a internet, não se imaginava que ia chegar nesse ponto e todo mundo foi ficando com medo no mundo inteiro. Na verdade, em especial os Países Baixos aqui esperam uma posição do Brasil. O Brasil tem que se posicionar nessa regulamentação das redes sociais, da internet, para que a pessoa tenha responsabilidade do que está falando. Hoje, no rádio e na TV, quando eu e você, jornalistas, apresentadores, vamos falar alguma coisa, temos a responsabilidade de ter a fonte de falar a verdade. Não queremos, de forma alguma, regular o que a pessoa vai falar. A livre expressão vai ser sempre protegida pela lei. Entretanto, você tem que saber que você tem que falar a verdade. Se falar mentira, vai ser punido. Então, semanalmente, quizenalmente, mensalmente, nós teremos aqui eventos e trabalhos com a frente parlamentar, com os deputados que estão engajados nesse tema, para melhorar esse setor e trazer conforto para a população. A desburocratização da regulação dos processos e outorgas de radiodifusão no Brasil, o acesso à internet nas escolas públicas, também estão entre as pautas prioritárias da frente parlamentar de radiodifusão. Tivemos conhecimento de que são mais de 300 deputados inscritos nessa frente e agora ela é mista. Ela também conta com a participação do Senado. Então, nós consideramos uma belíssima vitória, mas, sobretudo, um reconhecimento. Um reconhecimento do parlamento em relação à radiodifusão como um serviço fundamental para a sociedade. A radiodifusão sempre ficou, não é perdida. Ou você tinha a Comissão de Ciências e Tecnologia na Câmara ou no Senado, você não tinha, na verdade, uma frente parlamentar a poder representar os interesses da radiodifusão. Os interesses ficavam difusos. Com isso, graças à luta do deputado Cezinha e outros deputados, o Paulo Magalhães também, que ajudou muito na mudança, assim, faz acontecer na televisão, essa frente cria força, opinião e vai à luta por nós. A importância é isso. Eles têm voz, porque são todos parlamentares que vão estar voltados numa comissão, numa frente parlamentar, com direito a falar, a lutar, a apresentar projeto, a sentar com o ministro. Não é por aí, nós somos radiodifusores. Então, é uma luta, sim, uma mudança importantíssima. É um marco nesse 2023 da rádio e TV, da radiodifusão. Muito importante, é uma mudança, sim, é uma frente parlamentar de radiodifusão. É tudo aquilo que nem imaginávamos seria possível. E graças ao deputado Cezinha, toda a equipe, senador Vanderlan, lutaram e, dentro da lei, conseguiram isso. Então, para nós, radiodifusores, é muito importante, vai fazer toda a diferença. Agora está chegando 3.0, essa luta aí, fake news, ou não é fake news, os portais. Então, realmente, tem que ser regulado, nós somos muito regulados. Então, em cima, assim, além de qualquer erro que tenhamos no nosso jornalismo tal, nós somos penalizados no outro dia. Então, tem que ser, realmente, essa frente também para tomar conta, para regular. Não estamos falando que você não pode ter portal, você tem que responder. A frente parlamentar também se propõe a discutir demandas e desafios do rádio e da TV, inclusive aqueles relacionados às inovações tecnológicas para o setor, como a evolução do sistema brasileiro de TV digital terrestre, a chamada TV 3.0, que, na prática, vai fazer com que canais abertos ofereçam um nível de imagem e som em patamares muito próximos a serviços de streaming e dará um salto de qualidade para a televisão brasileira, promovendo a transmissão com resolução em 4K e 8K. Olha, ela está bem avançada. Primeiro que nós estamos terminando já uma fase dos estudos técnicos de todo o equipamento, de toda a tecnologia que será aplicada. Nós esperamos no ano, no final do ano de 2024, no ano de 2025, já darmos início a esse novo trabalho, que vai levar para a população brasileira continuar a levar, que é o correto, é continuar a levar um produto livre, aberto, gratuito para toda a população, com a possibilidade de interatividade, aonde quem estiver assistindo a televisão vai poder interagir, opinar, escolher, parar a sua programação, assistir depois. Outra, dará ao rádio difusor a oportunidade também de trabalhar o seu break comercial, direcionar, ter muito mais capilaridade no alcance e no perfil do seu telespectador, coisa que nós não temos hoje, que é o chamado canal de retorno. Isso é muito importante, ou seja, a população ganha qualidade de som, um som imersivo, que é um som de cinema dos mais modernos, ganha com a qualidade do vídeo e com a interatividade. Ou seja, você vai poder participar, você vai interagir com a televisão. Isso aí. E outra, sem custo, sem pagar nada. O trabalho parlamentar é fundamental para o trabalho da Anatel no que diz respeito ao apoio à rádio difusão. O setor de rádio difusão tem demandas históricas e são muito importantes para levar comunicação, informação, entretenimento de forma gratuita para todos os brasileiros e brasileiras do nosso país. A Anatel tem um papel muito importante em criar as condições técnicas de radiofrequência, de instalação de antenas, para que a rádio difusão consiga cumprir a sua missão. E ter essa frente parlamentar é fundamental, porque ajuda a interlocução da Anatel, do sistema de comunicações, com o Congresso, na defesa das pautas importantes para esse setor. E agora, com o lançamento da consulta da política pública sobre a TV 3.0, novas pautas vão aparecer sobre destinação de espectro, financiamento, pesquisa e desenvolvimento, e com certeza a Anatel vai estar do lado da frente parlamentar pela rádio difusão para defender o avanço tecnológico e a chegada da TV 3.0 no Brasil. A proposta da TV 3.0 é transformar o sinal digital em algo mais completo, cobrindo os avanços da tecnologia. No geral, essa mudança será algo muito importante para o andamento da tecnologia no segmento das telecomunicações no Brasil. Tal como foi feito lá em 2003, estamos começando um novo ciclo, definir essas tecnologias para aí sim estabelecer um planejamento para a substituição, para a mudança da TV digital para essa nova realidade da TV 3.0, que vai trazer uma qualidade maior para a imagem, imagens 4K, 8K. A gente está falando ali de HDR, High Dynamic Range, ou seja, uma tecnologia que permite um contraste muito mais apurado na imagem, som imersivo, também é conhecido como som 3D, onde você consegue sentir o som de várias posições diferentes, e por fim, talvez a coisa mais importante da TV 3.0, que é a conectividade, é a junção definitiva da rádiofusão com a conectividade. O assunto também foi discutido na maior feira de tecnologia, entretenimento e mídia do mundo, a Associação Nacional de Rádio e Televisão Show 2023, que ocorreu em abril deste ano nos Estados Unidos e contou com a presença de representantes do governo federal para trocas de experiências. A TV digital no Brasil avançou muito bem e, de fato, o sistema analógico está muito próximo de poder ser desligado. A TV 3.0 é uma política que foi lançada há algumas semanas e que a gente vai começar a estudar o prazo em que isso consegue ser implantado. Então, até o final de 2024, a Anatel vai dar um panorama de como a TV 3.0 pode ser implantada no Brasil, e aí já com prazo e assim por diante. A população vai se beneficiar dessa frente parlamentar por meio das políticas que são desenvolvidas no Congresso Nacional e também no Ministério das Comunicações e na Anatel, para que a gente consiga atingir todas as cidades brasileiras com televisão digital. Há muitas cidades brasileiras que hoje não têm nenhum canal de TV digital ou, quando muito, têm apenas um canal. E já temos medidas para que essa implantação ocorra nos próximos anos e, finalmente, todos tenham acesso efetivo ao serviço. Ainda durante a cerimônia de reinstalação da Frente Parlamentar da Radiodifusão, foi assinada a portaria que altera as regras de fiscalização do setor de radiodifusão, que tem como objetivo implementar a abordagem responsiva de fiscalização regulatória no âmbito do Ministério das Comunicações. Primeiro, nós temos que registrar a importância da radiodifusão no Brasil, pelos serviços prestados e pelo que ainda presta. E, portanto, num momento como esse, onde se debate fake news, rede social, internet, essa frente parlamentar, ela vai agregar valor à discussão. Ela pode ser, talvez, o mais importante fórum de discussão, de debates, para que aconteçam audiências públicas, que possam trazer elementos que ajudem o Congresso a não errar, que é um tema, talvez, o mais importante que o Congresso tem pela frente para discutir, para deliberar. A seguir, o presidente Lula participa da primeira plenária estadual no plano plurianual. Operação da Polícia Federal busca financiadores dos atos golpistas de janeiro. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.